E a voz do povo dos quatro cantos da cidade Alerta a cidade E a voz do povo dos quatro cantos da cidade Alerta a cidade E a voz do povo dos quatro cantos da cidade E a voz do povo dos quatro cantos da cidade Agora o bicho vai pegar Olá meus amigos, minhas amigas Que Deus o abençoe a todos abundantemente Começa mais uma edição do programa Alerta Cidade Aqui na TVI E na oportunidade eu já quero aqui deixar Um abraço para todos que estão acompanhando Pelas redes sociais Você que está acompanhando pelo Youtube Facebook, Instagram da TV E você que está pelo canal 36.2 Canal TVC, tá bom? Que Deus aí abençoe você Toda a sua família, tá bom? Olha, os moradores estão revoltados Daqui a pouco você vai acompanhar aqui Da UBS 4 com a situação dos alagamentos Moradores da cidade de Jiquié Estão revoltados com a prefeitura municipal Da cidade de Jiquié, tá? Daqui a pouco você acompanha tudo isso aqui No programa Alerta Cidade E outras notícias, tá bom? Eu vou aqui, ó Meu amigo Rafael, olha o bicho está pegando O bambu está gemendo Cadê Rafa? O bambu está gemendo Lá na UBS 4 Os moradores da UBS 4 já não estão aguentando mais Estão chamando a atenção da prefeitura Municipal da cidade de Itabuna Porque a cidade, eu não sei o que está acontecendo Sendo que a cidade não pode mais chover Não pode mais chover aqui na cidade de Itabuna Que começam os alagamentos Eu não sei o que vai fazer Porque não adianta, viu? Não adianta a prefeitura municipal da cidade de Itabuna Arrumar, fazer como eu vi aí Nas redes sociais Não, porque a gente vai fazer todos os bairros de Itabuna Vamos fazer toda a comunidade Não adianta arrumar as comunidades Se não resolver primeiro a situação da rede de esgoto aqui da cidade Não adianta Não adianta fazer, colocar o asfalto bonitinho na comunidade E quando tem, não, está errado Quando tem uma enchente, aí destrói tudo o que fez É o que está acontecendo aqui na cidade de Itabuna Você faz hoje, aí vem uma chuva, destrói tudo Primeiro, tem que parar Viu os engenheiros aí? A secretária de infraestrutura A dona Emasa Tem que ver o que está acontecendo Porque lá na UBS 4 O povo não tem mais sossego quando chove Aqui na Mangapinha Os moradores já estavam com medo Tem pessoas que não viajou Não viajou Pessoas costumavam viajar Passar o Natal com a família Que moram em outro estado, em outra cidade Não viajaram com medo da água Com medo da enchente Pelo amor de Deus Tem que fazer alguma coisa Eu falo sempre Os moradores da bananeira Estão até hoje esperando a casa Minha casa e minha dívida Até hoje A minha casa e minha dívida não saiu Até hoje a minha casa e minha dívida não saiu Eu quero saber o que está acontecendo Quero saber o que é que está acontecendo Não vem secretário aqui Falar nada Vai pra conversar da história Vai pra outra emissora Outra emissora Conversar a história É, vai pra outra emissora Conversar a história Pra outra rádio Conversar a história E aí o seguinte O povo está na bronca O povo está na bronca Com essas histórias Esse lero lero É lero lero pra cá É lero lero pra lá É só bronca O povo está sofrendo Mas está certo isso? Não, vai vir aí Vai vir quanto? Um bilhão? É isso? Vai vir aí Um bilhão Pra cidade de Itabuna Agora eu queria saber Onde é que vai jogar esse dinheiro Porque Com esse bilhão aí Dá pra trocar as redes Dessas comunidades aí Trocar a rede toda Viu? Trocam a rede A rede central da comunidade Colocam a rede boa Que aí vai acabar o alagamento Viu? Limpar os canais da cidade Vai acabar os alagamentos Agora Vem o dinheiro Não faz Não limpa canal Não troca a rede De esgoto Viu? Não faz tratamento de esgoto Ah Ah, porque eu pago a taxa de esgoto Mas ele não vai fazer Da manutenção Quero chamar a dona Imaza Viu, dona Imaza? A senhora cobra a taxa de esgoto Mas vocês não fazem O que tem que fazer Que a limpeza É A limpeza das caixas Que fica de frente As casas dos moradores É dever da dona Imaza Viu? Limpar a rede É Fazer a vistoria E limpar a rede Vocês não limpam A rede Das casas É Aí fica lá A frente da pessoa Da casa da pessoa Quando chove A água retorna Por quê? A rede está suja Cheia de areia É As bocas de lobo Estão entupidas Eles não limpam As bocas de lobo E quando limpa Não levam limpa-force Para puxar A porcaria que está dentro da rede Aí qualquer chuva Dá o alagamento Foi o que aconteceu Agora com o morador Da UBS 4 Que me ligou ontem Tarde da noite Pedindo Pelo amor de Deus O alerta à cidade Mostra aí Porque o outro vai lá E não mostra O outro vai lá Faz a matéria Mas não mostra Não mostra O que está acontecendo Aí fica assim Secretário É desse jeito aqui Ó Ó como é que eles fazem Ó ele faz Ó Secretário Ó secretário Olha Os moradores lá Secretário Pega leve Denilton Dá uma olhadinha lá É desse jeito Ô Rafael Dá uma olhadinha lá Secretário Aí já começa assim Olha O povo lá da rua Tá sofrendo Viu O povo lá tá precisando É Tem que descer a madeira Meu amigo Viu Olha o que tá acontecendo Na UBS 4 aí Lá no Caminho 3 Solta aí Rafael Caminho 3 Da UBS 4 Vamos lá Bom dia Denilton Bom dia Denilton Eu quero relatar aqui Um problema que acontece Nessa rua aqui Toda vez que chove Ó Esse absurdo A lag Qualquer chover Que dá Laga tudo aqui Aí mata Já veio aqui E disse que ia tomar Alguma providência E não tomou Tá vendo Aí os moradores aqui Ficam no prejuízo Toda vez que chove É esse problema Laga a rua Um bueiro ali É um bueiro só É dois bueiros só Pode ser tanto de água Aí vem água Aí vem água das duas laterais Aí E vem água cá de cima Entendeu Aí você vê aí O que você pode fazer Para os moradores Aqui da UBS 4 Me compartilha aí Por favor Eu queria chamar a atenção Essa é a situação Da UBS 4 Viu Olha aí A situação Lá na UBS 4 Caminho 3 Essa aí É a situação Viu meu amigo Viu meu amigo Gustavo Gustavão aí Ó Ribeiro Essa aí é a situação Da UBS 4 Caminho 3 Aí prefeito Um abraço Para o meu amigo Nath Que está acompanhando O programa Olha Esse aí É lá na UBS 4 Agora eu queria saber Do prefeito Da prefeitura municipal Da cidade da Buna Eu queria saber Com essa ruma de dinheiro Que está entrando Que vai entrar ainda Eu quero saber O que ele está fazendo Com o dinheiro Eu queria saber O que ele está fazendo Com o dinheiro Porque o povo Da UBS 4 Está aguentando Olha 2024 Tem que dar o troco A essa cambada Tem que dar o troco A essa cambada Aí os moradores Aí ó Está aumentando Aí ó A entrada Está acabando Com a casa Olha lá O rapaz Feio lá Ele teve que construir É aumentar ali A entrada da casa Para a água não entrar Faltou Ali 4 Palmos Faltou entrar Na casa Desse daí Aí o povo Já não aguenta mais O povo está abandonando A casa Olha lá Rafael Aquela casa ali Já foram embora ali Largaram a casa Denilto Eu tive que abandonar Minha casa Porque eu não aguento mais Ficar tirando os móveis O povo está na bronca Os moradores estão indo embora De Itabuna Viu Os moradores Estão indo embora De Itabuna Para ir ao Brasil Porque não tem saneamento básico Não tem infraestrutura Na cidade De Itabuna Não funciona Não funciona Aí eu queria chamar aqui Aí eu queria chamar aqui A secretária A nova secretária Aí quando vem pra cá Vem com as histórias Que só Deus nos acuda Viu Aí a gente chama Esse pessoal aqui Quando vem Eu queria que o prefeito Da cidade de Itabuna Viesse aqui no programa Viu Eu queria convidar O prefeito da cidade de Itabuna Eu queria ele aqui no programa Aqui no Alerta Cidade O povo está perguntando Por que o prefeito Não vai no Alerta Cidade Denilto Oh Denilto Eu queria saber Por que o prefeito Da cidade de Itabuna Não vai no Alerta Cidade Eu já convidei Estou aguardando ele aqui Cadê ele? Está chegando De tartaruga Ah Pelo amor de Deus Aí coloca o pessoal Na comunicação Quando a gente liga Pra o pessoal Da comunicação Me responde assim Não Denilto Aí a gente fala com ele Mas é difícil Viu É difícil marcar as coisas Pelo amor de Deus Então meu amigo Você tem Você tem que pedir Pra sair dessa secretaria Por que? Mas está certo isso É convida o prefeito Pra ir falar da cidade Prefeito não vem Aí vai pra lá Pro outro Chega lá Não fica Não prefeito É bem assim Rafael Olha como é que fica Pra fazer a pergunta O prefeito Olha Bota a mão assim Desse jeito Bota a mão aqui E fala Prefeito O povo É desse jeito Aqui O povo do Manoel Leão Tá esperando Tá esperando as obras O prefeito É desse jeito O prefeito Pelo amor de Deus Aqui o bicho pega Viu Aqui o sistema É fruto Aqui se vier O sistema É fruto Olha o povo Tava falando assim Que eu peguei leve Pro secretário de esporte É Mas eu não vou pegar leve Direto não Viu É Aí a gente Bom Meu amigo Amigo de Rafael Rafael botou Pega leve Aí o seguinte Eu queria chamar Atenção Prefeitura Municipal Da cidade de Itabuna Ou você se organiza Para tentar ajudar Os moradores de Itabuna Ou a qualquer dia Olha o povo Vai se revoltar E vai pra porta Da prefeitura Porque o povo Não tá aguentando mais De tá comprando os móveis E os móveis Se acabando Com a água O povo não tá aguentando mais De comprar lata de tinta Pra pintar a sua casa Porque a água Tá acabando com a casa Tá errado Rafael Tá erradíssimo Então olha Olha o que tá acontecendo Moradores do Jaçanã Na bronca Com alagamentos também Moradores do Jaçanã Estão na bronca Também Com alagamentos Prefeitura Municipal Da cidade de Itabuna Acorda porque 2024 tá chegando Aí Rafa Pode pintar A cidade de ouro Quando o povo não quer mais Já era Pode sim pintar A cidade de ouro Quando o povo não quer mais Já era Pega leve Denilton Vamos ver a parafernalha Lá do Jaçanã Solta aí Rafael Olha a situação Que o morador do Jaçanã Tá enfrentando Olha a situação Que os moradores Do Jaçanã Tá enfrentando Acabou Virou bagunça Virou bagunça A cidade de Itabuna Hoje Não pode mais chover Mas Tá certo Isso Denilton Não Não pode Olha pra ir Tanta Olha que terra Rafael Olha o tanto De pedra E de Terra Que tá no meio Da rua Aí o seguinte Meu amigo Rafa Tá aí ó Como Quando Eles deixaram A bagunça aí Aí na época Do finado Fernando Gomes Ele fez aí Colocou Ainda que o povo fala Que foi A porra de asfalto Né Mas ele colocou aí Só que o seguinte O prefeito faz E o outro Não dá manutenção Aí um sai Deixa lá a obra feita E o outro Não dá manutenção Aí se você Não dá manutenção Na obra É Não dá manutenção No asfalto Que tá lá feito Aí tem buraco Tapar os buracos Né Aí fica assim Desse jeito Quando chove Todo destruído Aí a água Vai carregando As pedras As borras De asfalto Que tá ali Vai jogando Pro lado Da outra casa Porque eles fazem Um negócio Pra não ser Que engenheiro É esse Eu não sei Que faculdade Foi Que esses caras Estudou Eu não sei Que faculdade Foi Que esses caras Estudou A aprender A engenharia Porque o engenheiro Chega aí Faz aí O planejamento Faz a pronta Da obra Aí ele deixa lá Pra qualquer um fazer Não acompanha a obra O engenheiro Vai lá De ano Em ano Vê As obras Aí bota Uma pia ousada Que muitas As vezes Não entende Do negócio Essa é a verdade Vai Fala Fala Denilton Essa é a verdade Aí eu fico Chateado O povo O povo Tá desse jeito Aí Tá Itabuna Tenilton O rio Encheu Encheu Transbordou Ainda não E nem vai Transbordar Em nome De Jesus Porque o povo Tá com medo De morar Itabuna Lá na Mangabinha No alto da lua Não tem mais casa O povo tá alugando As casas Do alto da lua Da Mangabinha Tudo No bairro da Conceição Você sai hoje No outro dia O povo já aluga No lugar alto O povo agora Não quer mais morar Em lugar baixo Itabuna Daqui um dia A cinquentenária Vai ter que mudar Dali Vai colocar onde Denilton? Aí eu não sei Coloca lá Na Rufo Galvão Muda pra Rufo Galvão Que é lugar alto É porque Não entra Prefeito Sai prefeito Não resolve A situação Da cinquentenária Entra prefeito Sai prefeito Não resolve A situação Da cinquentenária A ponte Do Marabá Tá lá É Essa história De Ah só vai usar Uma via É história Viu Isso aí é pra não Derrubar a ponte Pra construir outra Porque a A ponte É A ponte do Marabá Ela praticamente Já está condenada Só que eles não falam A ponte do Marabá Não pode passar Mais caminhão Não pode passar Carro pesado Porque a ponte Tá condenada Hã? Já liberou hoje? Liberou uma via só Né? Liberou Graças a Deus Liberou as duas A Rafael Tá dizendo aqui Já liberou as duas Mas sabe por quê? O povo tá com medo De passar Eu passei com medo Eu passei na ponte Com medo Falei Taís Eu vou passar Nesse negócio aqui Eu sei lá O que tá acontecendo Por debaixo dessa ponte Eu sei lá O que pode tá acontecendo Por debaixo dessa ponte Aí o seguinte A Itabuna Tá se acabando Aos poucos Itabuna Tá se acabando Aos poucos Não tem empresas CDL não vem aqui Falar nada As lojas Praticamente O povo não quer mais Alugar na cinquentenário Itabuna Tá se acabando Itabuna Tá morrendo Aos poucos Porque os governantes Que tá entrando Na cidade Tá deixando a cidade Desse jeito aí Essa aí é a bagunça Que a nossa cidade Tá ficando Olha pra aí Será que em conquista Tá assim? Será Rafael O meu amigo Gustavo Conquista Tá desse jeito Gustavo? Valeu Rafael Obrigado Vamos diretamente Com Vitória da Conquista Bater um papo Com o meu amigo Gustavão Gustavo Primeiro lugar Feliz Natal pra você E pra todo o povo aí De Vitória da Conquista E Deus abençoa você E todos aí Esses moradores Agora meu amigo A cidade de Jiquié Tá sofrendo Né Gustavo? Os moradores de Jiquié Feliz Natal também Dejou todo mundo A todo mundo do programa Dá um beijo Eu tava falando Com o Toné Na estante Ela desejou Feliz Natal E eu tava saindo do link Então o Toné Aquele beijo também Lá do pessoal Do TV News Em Conquista Não tem isso Porque eu já falei Expliquei a você uma vez Aqui só tem buraco Porque nós estamos lá em cima É uma bacia Nós estamos aqui em cima Conquista é assim E o rio desce O rio vai embora O rio vai lá pra Itororó Pra Itapetia Então aqui é tranquilo O único problema daqui É a buraqueira Mas hoje Eu tô vendo aqui Olhando o comércio Aqui de Conquista Dá pra ver daqui A movimentação de carro Já é normal E quando já passa Um pouquinho o tempo de chuva Aí já A prefeita já começa A mandar a tapar lá Já é uma operação Tapa buraco Que realmente é diferenciado O negócio é diferente Hoje tem um solzinho aqui A temperatura nesse momento É 24 graus A vitória da Conquista Até está calor E a gente está aqui Com um solzinho Por enquanto assim Agora só que As imagens Que vocês vão ver agora Inclusive Rafa Já mandei a imagem atual Dizia que é de hoje De a poucos instantes Já tem Uma operação Grande de Jiquié Porque olha isso aí Olha em Jiquié O que aconteceu Olha só o que está acontecendo Lá em Jiquié Bota aí Rafa Aquele vídeo Que você tem Gente Hoje dia 25 de dezembro Isso tudo é Jiquié Viu? É Jiquié Na verdade é o seguinte É porque É porque Jiquié Rafa que já mandei Que já mandei no instante Da ponte de Jiquié A ponte Da BR-116 A ponte do Rio Pardo Lá da BR-116 Que está batendo água Já pertinho Da Do calçamento Pertinho da estrada Então ou seja Essa água Que está saindo aí Isso aí Isso que foi Aconteceu É grande É uma hidrelétrica Grande Provavelmente deve ser Chesp Olha aí Essa imagem é mais nova Acabei de receber Essa imagem Gente Isso aí O que vocês estão vendo Na estrada É a BR-116 Isso é a BR-116 Aquela imagem Rafa Que você está tendo aí Os vídeos que você vai ter aí Vou te mostrar Aqueles vídeos Essa lateral Que vocês estão vendo aí Onde tinha as casas Rafa vai botar o vídeo Que mais cedo você colocou Rafa O vídeo onde mostra as casas Já não dá pra ver mais Essa imagem foi de agora Isso aí Que vocês estão vendo É aquilo lá É aquilo lá Olha isso aí Isso aí É o que vocês estão vendo aí É a lateral Daquela ponte lá Aquela ponte Que vocês viram agora Esse é Jiquié Gente A gente não está falando De outra cidade não É Jiquié Aqui pertinho Infelizmente Olha só Olha a situação da cidade Nesse momento Isso foi ontem Isso foi ontem Esses vídeos todos São vindo de ontem E aí Essa é a exclusividade Está vendo As novidades aí Estamos com Imagens que Só você está tendo Só você está tendo É a imagem Que a gente está recebendo Na internet aqui E isso aí Eles estão mostrando aí O pessoal está mostrando A situação Das casas Agora Mostra a imagem De a pouco Pode botar aquela foto Rafa De Nesse instante Essa foto Que chegou aí É de 11 horas da manhã Isso significa Que aquele que você está vendo lá Está tudo debaixo d'água Aquele vídeo que você viu É justamente Essa lateral Essa curva que você está vendo Vocês estão vendo Essa curva É o sentido Vitória da Conquista Salvador Essa reta Que você está vendo aqui É a ponte Da BR-116 A ponte Que passa por Sobre o Rio Parno Aquela imagem Que você viu É essa parte de baixo Olha aí Como é que estão as casas Onde é que estão Aquelas casas Que você viu Naquele vídeo Não está mais É isso Essa situação atual Nesse momento Inclusive Existe a possibilidade De a BR-116 Ser interditada Nesse ponto Porque a vazão de água É muito grande Infelizmente A gente só tem notícias Que não são legais Diretamente de Jiquier Para cá O prefeito Já tinha pedido No sábado Para as pessoas Não saírem de casa De Jiquier Não saírem de suas casas Não fossem para a rua Porque é o que acontece É o seguinte A barragem A hidrelétrica Está ali perto Ela estava muito Cheia Então eles abriram A porta Muito forte Demorou para abrir E abriu Então essa água Que vocês estão vendo aí Está ainda muita água Lá em cima E o pior é o seguinte Hoje amanhã Olha a força da água Que desceu Hoje amanhã Essa A previsão É de sol Mas de quarta Até domingo A previsão É de chuva Ou seja Mais uma vez A gente vai estar aqui Sofrendo com Com isso E aqui Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Você gosta de ver A temperatura Vitória Conquista Nesse momento Está quente Mas olha ali Olha as nuvens Carregadas Naquela região Olha para isso Ou seja A gente ainda está aqui Ainda sob ameaças Da chuva E vamos torcer Que não tem Aconteça mais nada Eu vi aquilo ali Aquilo ali É cinquentenário Vamos voltar Para Itabu Aquilo ali Ô meu amigo Gustavo Eu ontem Meia noite Meia noite Moradores da cidade De Jiquié Revoltado É Com o Zé Cocá Zé Cocá é o que? O prefeito aí? Zé Cocá? Revoltado com o prefeito Com o prefeito Segundo os moradores Antes de acontecer tudo Antes de acontecer Diz que ele botou O pronunciamento Já foi quando estava chovendo Essa senhora Fala que mandou para cá Ele mandou o pronunciamento É Já quando estava chovendo Que era para ele avisar Bem antes Para o povo já começar Se preparar e sair Segundo os moradores Que ele Quando ele pronunciou Já estava acontecendo A bagunça Certo? Segundo os moradores A defesa civil Também Não foi Ela mandou Vários áudios De lá Segundo essa senhora Ela falou Que a defesa civil Quando veio Orientar o povo Já estava acontecendo A parafernália Então queria chamar A situação aí Prefeito Presta atenção Esse pessoal é assim Gustavo Esse pessoal é assim Quando é Antes da eleição Eles prometem Um monte de coisa Vou acabar Com o alagamento Da cidade Vou trazer Empresa Para a cidade Vou trazer Melhorias Para a cidade E outra coisa Você percebeu Uma coisa Gustavo Os prefeitos Da região Eles só estão Preocupados Com praças 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 E tapa buracos A cidade Porque qualquer chuva Agora Alaga A cidade Tabuna Virou bagunça A mesma coisa Está acontecendo Na cidade De Iquié O povo de Iquié Está vindo e bora Agora Para outra cidade E até E até mais De Iquié Isso não é Subúrbio De Iquié Isso é um centro Da cidade Isso aí É perto Da rodoviária Quer dizer Essa água Que você está vendo Aí Está dentro Da cidade A cidade Foi tomada É como se fosse Eu não queria lembrar Mas é como se fosse Sobradinho Lá em Minas Gerais Graças a Deus Parece que não teve Óbito Mas se chegasse A aumentar Mais essa água Isso aí A cidade De Iquié Olha a água Olha o que está dando De água Como é que pode Um negócio desse Quer dizer Era previsto isso Poderia acontecer Não era previsto Mas poderia acontecer Ali atrás Vocês estão vendo Ali atrás Esse já é o outro lado Da cidade Olha lá Vai voltar Olha lá Ali são aqui Um estante de gasolina Grande Que tem lá em Iquié Então esse já é O outro lado da cidade Imagine você Que a cidade inteira Está tomada Por água em Iquié Olha a população Desesperada Aí é lama É muita lama Muita água Muito tudo É uma cidade Que está sofrendo Para caramba Olha a ponte Nesse momento A gente gosta Como é que está A ponte De Iquié A ponte Que você vai atravessar Para ir para Salvador Aí ela está Fazendo graça Tomar um choque Em um lugar desse Realmente É complicado Tomar um choque Em um lugar Olha a altura Essa é a ponte Nesse momento 11 horas da manhã Estava desse jeito 11 horas da manhã Essa ponte Essa ponte É BR-116 É a que corta O Rio Pardo É a que está passando Por Iquié Ali o sentido A curva grande É o sentido Vitória da Conquista Salvador Olha Eu estou vendo Aqui do lado de cá Direito Já tem aqueles caminhões Esperando Pelo que eu estou vendo Existe uma passagem Meia pista Olha o medo Que está as pessoas Está passando Meia pista Imagine O congestionamento Daqui para Salvador De Vitória da Conquista Para Salvador É a cidade É a situação De Iquié Nesse momento E outra Ministério Público Tem que apurar Para saber De que foi a responsabilidade Porque se o prefeito Demorou de avisar Existe Tem que ter um plano Então essa empresa Lá A Hidroelétrica Tem que ter um plano De Como é que chama De esvaziamento Da cidade Um plano Um plano já De segurança Se acontecer alguma coisa Vamos evacuar Evacuar a cidade Cadê a defesa De Iquié Vamos ter que apurar Essa aí Para saber quem foi Tem que apurar Ô Gustavo Olha É uma barbaridade É uma barbaridade Que está acontecendo A nossa região A nossa região Está se acabando Com a água Você vê aqui Que você vem De lá para cá Ó Bicaraí Alagamentos Baitaba Alagamentos Viu Hã? Isso aí no sul Areião 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 Alagamentos Aí eu pergunto Esses bacanas Será que esses bacanas Vai ter coragem De Fazer campanha eleitoral É agora Em 2024 É o que Eu quero saber Como é que ele vai Enganar o povo Eu quero saber Gustavo Como é que esses bacanas Vai enganar o povo É uma barbaridade É uma barbaridade Que está acontecendo Com esses prefeitos Da região É uma barbaridade O que está acontecendo Com esses bacanas Esses bacanas Parece que tem vergonha Na cara De ir para a casa Do povo Pedir e volta Agora Em 2024 E que o que vem aí O novo que vai entrar Que entre para trabalhar Porque imagina Gustavo Você mora em um lugar alto Agora imagina Gustavo Pessoas que Preparou Planejou Fez planejamentos Para viajar Para ver filho Para ver mãe Para ver tio Perdeu tudo Está com a mão na cabeça Aí o prefeito Chega aí Para dar a cesta básica E o cara perdeu E a casa Que ele perdeu E os móveis Que ele perdeu Gustavo É isso E outra coisa Não tem mais ainda Não tem mais Eu me lembro bem aqui Do nosso programa Aqui Você o programa Há mais de dois meses Já estou falando De nosso programa Há mais de dois meses A gente falou De uma chuva Que teve em Itabuna E comentamos sobre isso Tem que limpar a ponte Porque vai vir as baronesas E vai dar o mesmo problema Olha aí Mudou alguma coisa Alguém Ninguém fez nada não Ninguém está nem preocupado Com não Agora quando chegar em 2024 Está batendo na sua porta Não oferecendo Uma ventadura Não oferecendo um negócio Para você botar nele Agora quero ver isso aí Não é possível Que Itabuna Sofa de novo com isso E como você falou Está certo Água de 15 de nada Daqui a pouco vai virar o que? Deserto Porque qualquer chuva vai encher Pronto Enche lá Então prejuízo Vai para onde? E Tabuna vai lá Para trás Vai para São Caetano São Caetano Também vai ter água lá Tem água também lá Então não adianta Ou seja Não adianta Nós estamos realmente Perdidos É voltado E você está sabendo Que a prefeitura de Leos Acho que foi a prefeitura de Leos Ministério Público É uma ONG Uma ONG Entrou com a ação judicial Contra a prefeitura de Tabuna Que eles estavam Em vez de moer As 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 baroneses E tirar Eles estavam moendo as baroneses E jogando Para Leos Jogando para Leos Aí uma ONG Entrou com Isso era para a prefeitura de Leos Fazer A prefeitura de Leos Brigar com a prefeitura de Tabuna Mas uma ONG Foi lá Tomou as dores Ou não Minha cidade não Vou deixar minha cidade Se acabar não Aí entrou com a ação judicial Contra a prefeitura de Tabuna Está proibido Eles Jogar de novo Baroneira Para Leos Olha Quando o povo Quando o povo começar a acordar Gustavo Quando o povo começar a acordar As coisas andam Começar a fiscalizar Ministério Público Começar a fiscalizar Prefeitura Municipal Você falou uma coisa importante Que o Ministério Público Só trabalha Se você for lá Denunciar É assim? É É assim? Eu vou aprender Vou aprender Que eu estou falando com o advogado Me explica aí como é Fala pra mim Porque eu tenho que aprender Vamos lá O Ministério Público Tem que ser provocado Então a população Tem que provocar O Ministério Público Para tomar providência Não está no recesso não O recesso tem Tem promotor lá Tem promotor de plantão Pode ir Esquece esse negócio Procura o Ministério Público Se está prejudicado Se todo mundo Começar a mexer Começar a provocar Ação civil pública Contra essa empresa Da VGQ Cadê o que aconteceu? Alguém tem que tomar A cura O que está acontecendo Com essa Essa hidroelétrica Que liberou tanta água E quem foi o culpado? O prefeito apareceu lá Sábado Dizendo pra não sair de casa Mas sair de casa Pra não andar na rua Mas se a minha casa Está alagada Eu vou fazer o que? Ficar aí de casa? Eu não sei Realmente E GQ tem uma coisa Muito estranha Que aconteceu aí Espero que a gente Tenha notícias boas Hoje é falar sobre outra coisa Mas não dá não Todo mundo está falando Sobre GQ Não tem jeito A gente vai falar Sobre outra coisa Amanhã a gente fala Sobre outro assunto Amanhã a gente está de volta Vamos aproveitar Que a gente está conversando Ô Gustavo Esse pessoal Que perdeu os móveis Perdeu casa Eles podem entrar Com a ação judicial Contra a prefeitura? É Na verdade Se ficar apurado Por o Ministério Público Por alguém A responsabilidade Poderia Mas a princípio Desse jeito A gente fala No estado de calamidade Aí já existe Um decreto Dizendo que está Em calamidade Que está em emergência Está em sequência Esse estado de emergência Já tira a responsabilidade Também do órgão público Mas se ficar apurado Mas se ficar apurado depois Igual ao Sobradinho Morreu um monte de gente Infelizmente em Sobradinho Minas Gerais Foi apurado depois A responsabilidade De quem foi Da empresa De etc Então o Ministério Público Tem que dizer isso Para isso A pessoa primeiro Vai procurar o Ministério Público Para dizer Olha Eu estou prejudicado Eu estou Me deram Eu tive um problema Ou então Um advogado Também para entrar Com a ação Mas a princípio Nesse estado Que está agora De emergência A responsabilidade Fica por enquanto Em suspense Para saber Mas após ser apurado Aí sim Agora nesse momento Não tem como Porque eles estão dizendo Que a culpa não é deles A culpa é da Ninguém sabe de quem é a culpa A culpa é de São Pedro Que mandou água Culpa da natureza Culpa da natureza É culpa da natureza É Por enquanto A culpa é culpa da natureza Agora depois Vai ser apurada Aí deve ser apurada Com certeza Danilto Eu vou embora Porque eu ainda tenho Vou passar aqui Estou na maratona Aqui falando sobre Natal Ainda Produtos de Natal Devolução Amanhã eu falo com você Sobre isso Amanhã eu te digo Aquele produto Que você ganhou de presente Aquele presente Que você ganhou de Natal Que quer devolver Amanhã eu te falo Sobre isso Amanhã a gente vai falar Sobre defesa do consumidor Com você Tá fechado? Pronto Fechado Fechado Pronto Fechou então Gustavo Eu queria desejar a você Hoje um dia de paz Um dia de alegria Um dia de felicidade Foi bom Passamos o Natal Na luz Na alegria Na paz E continue assim O ano que vem E anos e mais anos Um abraço Um abraço Elisiane e sua mãe Bahia Bahia Vitória da Conquista Bahia Porto Segura Ligado No programa Alerta Cidade Tá aí Um abração pra você Elisiane Tá aí Acompanhando o programa Viu Rafael? Tá chegando O povo tá aprendendo aí É aprendendo aí Tirar foto E mandando Tô aqui Tô aqui Viu Ligado no programa Alerta Cidade Olha Eu já passei Vamos mostrar de novo Jiquiê Tá isso Vamos mostrar de novo Jiquiê Vai Rafa Os moradores da cidade Jiquiê Sofrem com alagamentos Vai botar de novo Rafa E aí Hã Né Precisa não Rafa Vamos lá Olha Vamos comercial Daqui a pouco Eu volto com todos vocês Vamos lá Vamos comercial Criada em 2005 A TVI se tornou A primeira emissora De TV por assinatura Fora do Eixo Rio São Paulo Transmitida pela operadora TV Cabo Para mais de 40 mil Espectadores Em Itabuna e Ilhéus Com uma programação 24 horas no ar A TVI chegou a fazer 6 horas de programação Local diária Ao vivo Revelando talentos Para a televisão baiana Inserida na lei do cabo A TVI passou a integrar O seleto grupo de TVs Com programação qualificada Junto a Ancine E contribui com a capacitação Do mercado audiovisual Da Bahia Para a captação De recursos Para a produção De minisséries Reality shows Documentários E outros produtos De entretenimento Para as mais variadas Plataformas Equipada com estúdios De áudio e vídeo E modernas ilhas De edição A TVI também está Preparada para trabalhar No jornalismo Factual local Inclusive utilizando Sua unidade móvel SDNG Passando agora Por uma reestruturação A ação programadora Detentora do canal TVI Se prepara Para transformar O sul da Bahia Em um polo De teledramaturgia Movimentando o mercado Do audiovisual É o da Bahia TVI É da Bahia É da gente Aqui no Alerta Cidade Essa aí meu amigo É a nossa TV Olha lá em casa É direto agora Na TVI Viu lá em casa Agora é direto Na TVI Assistindo o programa TVI News Acompanhando Meu amigo Barbosinha E também acompanhando O Alerta Cidade É lá em casa A TV já fica ligada Direto Na TVI Denilto Eu quero ficar direto No TVI Como é que eu faço? Simplesmente Você chega lá Se você é assinante Da TVI É só colocar TVI Itabuna Você já está ligado Mas se não Você pode entrar No canal do Youtube Como a Elisiane Elisiane Dirá de Salvador Já Denilto Como é que eu faço Para entrar na TVI Coloca aí Alerta Cidade Itabuna Vai direto Para a TVI também Pode colocar Alerta Cidade Itabuna Ou coloca aí TVI Play É rapidinho TVI Play Brasil Aí você vai O aplicativo da TVI Você vai acessar A TVI E vai acompanhar Toda A programação Lá em casa É direto É direto TVI Tá Acompanhando A TVI News E depois Alerta Cidade Ver o resumo De tudo Que está acontecendo Na cidade Itabuna E tem também É o que? É novela? É novela? É quem passa O síndico É muito bom Eu assisti É maravilha Você acaba gostando E que assiste todo dia Eu assisto todo dia Porque eu gosto Eu dou risada Ó Vamos lá Kaique está mandando aí Um recado É aqui para os moradores Da sociedade Itabuna Dizendo Parabéns Agradecendo Que o Rio Cachoeira Abaixou Está abaixando A cada dia Fala meu amigo Kaique Pessoal bom dia Obrigado pelo contato Pelas informações Que a gente troca É atualização Nessa segunda-feira Que o Rio Continua abaixando O seu nível As chuvas reduziram As cabeceiras A gente está com Registro de chuvas Um pouco forte Aqui em Itabuna Mas nada que passe Dos 30 milímetros E estaremos atualizando Sempre não só Pela rede de comunicação Da Defesa Civil Mas também da Prefeitura As chuvas Devem ser reduzidas Dessa semana O Rio deve continuar baixando Entretanto A gente não mantém O alerta Porque Final de ano É muito esperado Que essas chuvas Ocorram Não só aqui em Itabuna Mas também em toda a região Forte abraço Está aí Graças a Deus Graças a Deus Que as pessoas Que moram Aí nas margens Do Rio Cachoeira Próximo Ao Rio Cachoeira Vai dormir em paz Hoje Vai dormir em paz Tem pessoas Que não dormiu A noite Com acordada A noite toda Com medo Olha Teve moradores Da Mangabinha Da baixada ali Da Mangabinha Que teve que Saí das suas casas Com medo Do Rio De novo Transbordar E acabar Destruindo Os moradores Dali As suas casas Seus móveis As pessoas Agora começou A aprender E quero aqui Parapensar A esse garoto O Caíque Esse menino Que tem feito Um excelente trabalho É o que eu falo É É o que eu falo A prefeitura Tem como trabalhar Tem como desenvolver Agora Agora Esse menino Tem feito Um excelente trabalho É Quando a gente liga Ele atende É igual o Lázaro Também Liguei De rapidinho Foi lá Atendeu Agora tem uns bacana Viu Rafael Que parece Que nasceu Com o rei Na barriga É Nasceu Com o rei Na barriga Nem começou Já fica Tirando onda É Mas fique tranquilo Que quatro anos Passa rápido É só quatro anos Viu Quatro anos Passa rápido É só quatro anos Meu filho Viu Fique aí Se prepare Que é só quatro anos É Fala Como o bambu Tá gemendo Tá aí Está mandando você Colocar o bambu Tá gemendo Aí Uma puta gemendo Uma puta gemendo Uma puta gemendo Do outro lado Tô tudo Fique assim Vai lá De novo Vai Uma puta gemendo Uma puta gemendo Uma puta gemendo Quem gosta da música É Gustavo Gustavo Ribeiro Ele dança ali de casa Pega a leve Ó Gustavo Cadê Tira a foto aí Gustavo Manda pra cá Rapaz Tá acompanhando o programa Tira a foto aí Manda pra cá Pra botar pra Rafael aqui Hã Olha Eu quero mandar um abraço Pra Gabriel do G10 Tá acompanhando o programa Alerta Cidade Viu Lá na UBS 4 Gabriel do G10 Tá acompanhando o programa Lá na UBS 4 Também a sua irmã No seu nome Toda garotada aí Né Todos os jovens Que trabalha aí O motorista Do carro Do caminhão Né Você que tá trabalhando aí Com Com meu amigo Gabriel Gabriel do G10 G10 já matei Alô em material Ó o Jabá Ó o Mechão Ó o Mechão Ó o Mechão Essa Thaís Santana Tá aprendendo Viu Rafael Mas tá certo isso É a Thaís Santana Mandando mandar Alô pra Gabriel do G10 Viu Tá certo isso Hein Hein Gabriel Hein Rafa Mas tá certo isso Olha a Thaís também Agora fazendo Mechão Rafael Ó Rafael Nós dois Tá perdendo Pra Thaís Eu queria que você fosse Ajudar Rafael hoje Cadê Gabriel Ô Gabriel Não A Elisiane De Salvador Mandou aqui ó Mãe tá Cobrando A foto Dela Com você Eita Rafael Vamos tirar foto Com o povo agora Viu O povo tá querendo A foto Do Alerta Cidade Do apresentador Do Alerta Cidade Agora o bicho vai pegar Hein Rafael Cadê Mãe tá comprando A foto agora Olha o seguinte Olha a foto Como é que faz Rafa Ficou queimada Como é que é Rafael A foto ficou como Queimada Olha um abraço Aí pra minha amiga Leninha É Houve um equívoco É Houve Houve mesmo Houve mesmo Olha eu quero mandar Um abraço aí Para É A minha amiga Leninha Né Aí ele vai bater palma Quer ver A tia De Rafael Eu sabia Eu sabia Ela não perde O programa Alerta Cidade Quem mais? Carlos Barbosa Tá acompanhando A programação também E nós vamos botar Agora já A matéria De Carlos Barbosa Ô Rafa Carlos Barbosa Mandou uma mensagem Pra mim Meia noite Mandou uma mensagem Parabenizando o programa Mas tá certo Isso É Não O programa tá bonito O programa tá bom E eu tô Muito feliz Tá junto com você Ajudando o programa Crescer Fala Carlos Barbosa Não esconda nada Conta tudo Vamos lá Boa tarde a você Meu amigo Danilton Boa tarde os amigos O Alerta Cidade Aqui na TVI Bom Tivemos um final de semana De muita movimentação Principalmente No departamento De polícia técnica Do complexo policial De Itabona A gente lembra sempre De que quando chega Sexta-feira Depois das 17 horas Todas as 23 cidades Da sexta coordenadoria Qualquer ocorrência São verificadas E registradas Aqui no plantão central Da polícia civil Tivemos aí Vários delegados E delegadas De plantão Aqui portanto Em algumas cidades Da região Claro Devido aos festejos De Natal E principalmente As ocorrências Do plantão central Da polícia civil Delegadas Doutora Judete Vitória Doutora Doutora Lizdeile Nobre Doutor José Machianca Diva Nisse Dias Trabalharam aqui No plantão central Mas vamos lá Departamento de Polícia Técnica Olha aí as imagens De Newton Muita movimentação Mas muita mesmo No final de semana Sábado Foram várias Indas e vindas Do departamento De Polícia Técnica De Itabona De Ilhéus Também tivemos Corpos que foram Trazidos aqui Para o DPT Começar por Ilhéus Os corpos Vêm para cá Porque lá Não ficam Corpos em adiantado Estado de putrefação Corpos que são Geralmente de mortes Violetas Estão aqui no DPT E só serão Identificados aqui Através de DNA Ou de impressões Digitais Além da arcada Dentária Portanto o DPT Trouxe dois corpos De Ilhéus Aqui para Itabona No sábado Pela manhã Nós tivemos também Vários corpos Que deram entrada No DPT Aqui em Itabona O cidadão morreu Supostamente por infarto Mas ele teria sido Mordido por um cachorro Esse laudo ainda Não foi expedido Para saber a causa Morte Por isso que não Vamos divulgar Nós tivemos também Um jovem Que foi assassinado Ali naquela BR Na BA Que liga A 415 A cidade de Barro Preto O crime foi No KM 120 Na BA 120 Digo No KM 21 Um jovem De cor parda Aproximadamente 20 anos Ele foi morto Com vários tiros Próximo a uma fazenda O levantamento cadavé Que foi feito Pelo perito Robson Link E o corpo trazido Aqui para o DPT De Itabuna Também tivemos Um acidente Na cidade de Camacan Ford Car com caminhão Morador de Ilhéus Do Ford Car O Jailson Souza De Araújo Ele morreu Imprensado Entre as ferragens Do veículo O corpo veio Para o DPT Foi necropsiado Também E liberado Para sepultamento Bem, Danilton Um fato Que chamou Também A atenção Foi uma perseguição Policial Um Trabalhador rural Ele foi mantido Em cárcere Privado Essa perseguição Começou na noite Do sábado E terminou Na madrugada De ontem Domingo Vários homens Três deles Foram reconhecidos Um morreu em confronto E dois foram trazidos Para Itabuna Ontem E autuados Em flagrante Pela delegada Plantonista De ontem Domingo A doutora Ivanice Dias Olha O fato Aconteceu Próximo a um trevo Da cidade de Santa Luzia Na BR-101 E de lá Os populares Avisaram De que haviam Alguns homens Assaltando uma fazenda Chegando lá Ainda bem A polícia militar Conseguiu resgatar Com vida E libertar O trabalhador rural O Exílio Pereira Dos Santos Fica Na fazenda Santa Inês Onde ele trabalha No trevo de Santa Luzia De lá Esses marginais Vieram para Camacan Bairro Portelinha E eram muitos bandidos Mas a PM Continuou na perseguição E durante O confronto O José Gabriel De Jesus Santos Ele tombou Em confronto Com a polícia militar O irmão Do José Gabriel Mateus De Jesus Santos Ele foi preso Junto com ele Também foi preso O Breno Batista De Andrade Os dois foram Trazidos para Itabuna Autuados em flagrante Pela delegada Plantorista A doutora Doutora Divanice Dias Olha A PM Recuperou Vários objetos Que foram roubados Da fazenda Foi apreendido Também Um remolver Calibre 38 Com cartuchos Deflagrados Intactos Uma espingarda Também Também Uma carabina Celulares Relógios Tablet 587 reais Provavelmente Da vítima Que eles mantiveram Sob refém na fazenda E que roubaram Fugindo em seguida Portanto Parabéns A polícia militar O confronto Ocorreu já No ramal Do Vargito Bairro Portelinha Em Camacã Veja o tanto De perseguição Que demorou Para a polícia militar Concluir com êxito Essa ocorrência Portanto Parabéns A 62 Companhia Independente Da polícia militar Lá de Camacã Que pertence aqui Ao 15º Batalhão Da polícia militar De Itabuna Hoje Segunda-feira Denilto Aqui Itabuna Foi razoavelmente Tranquilo Não tivemos assassinato Mas hoje A tendência É Várias queixas Serem apresentadas Aqui no plantão central Da polícia civil E também Nas demais delegacias Bom E vamos Aguardar Durante essa semana Já foram iniciadas E deverão Continuar Devido ao Réveillon Passagem de ano Que era o próximo Final de semana Nesse final de semana Que estamos Aí já Bem pertinho Então Continuam as operações Da polícia rodoviária federal Polícia rodoviária estadual E também De todas as demais Forças de segurança Envolvendo polícia militar Polícia civil E também Guarda municipal E corpo de bombeiros Não só Para ocorrências De chuva Mas também Para ocorrências Que lamentavelmente Possam acontecer De acidentes Aqui nas rodovias Do sul do Bahia Portanto gente Vocês Não só na sexta-feira Quando o fluxo de veículo Tende aumentar Mas durante toda a semana Evitem aí Você que vai viajar Cuidado Em algumas rodovias Aqui da região Deslindamento De terra Algumas árvores caindo Buracos na pista Devido às chuvas Vamos trafegar Com muito cuidado Para evitar acidentes Tá bom? A gente continua Aí Atentos Apostos E na próxima sexta-feira Estaremos aqui Apresentando o Alerta Cidade Meu amigo Denilto Vai ter que dar uma esticada Até Salvador Né Denilto? Então é isso aí Grande abraço Aos amigos da TVI Do Alerta Cidade Nos estúdios Tá ele aí O titular Meu amigo Denilto Santos É com você agora Aqui no Alerta Cidade Meu amigo Rafael Eu vou encerrar Com essa imagem aí Que eu mandei pra você Lá de Jiquié Viu Rafa? Mandei agora pra você aí Eu vou encerrar o programa Tem como você botar Rapidinho pra me encerrar Com essa Essa imagem Que mandaram agora Pra mim lá de Jiquié Mandaram agora Lá da Cidade de Jiquié Uma senhora Ela não quer que fale o nome dela Porque senão A Prefeitura Municipal Vai começar a perseguir ela Ela mandou a imagem agora aí De Jiquié E eu queria Chamar a atenção Hã? Queria chamar a atenção Do prefeito aí Da Cidade de Jiquié Olha prefeito Tá aí ó Olha a imagem aí ó Olha a situação Da Cidade de Jiquié Olha a situação aí Da Cidade de Jiquié Eu queria saber Cadê os vereadores Viu? Cadê os projetos E tinha Obrigado cara Obrigado Rafa Cadê os projetos Cadê os projetos Não tem projeto não? Os prefeitos da cidade Tem projeto aí não? A cidade Foi como o meu amigo aí Gustavo falou Vai acontecer Uma parafernalha dessa Avisa antes Pô O povo se preparar E sair Largar a cidade O povo perdeu Casa Perdeu carro Perdeu tudo 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 Pessoas que tá com a loja Que comprou um monte de roupa Mercadoria pra vender Hoje teve que Agora fazer o que? Vai ter que pagar? Vai fazer o que? Tem gente que tá com a mão na cabeça Na cidade de quê? Olha eu vou ficando por aqui Viu Rafael? Eu vou ficando por aqui Até amanhã Se Deus permitir Obrigado pela audiência Você que tá acompanhando o programa aqui na cidade de Itapuna Na região de Salvador Que quero convidar o prefeito de Itapuna Aqui da cidade de Itapuna Pra vir aqui Porque eu preciso conversar com o senhor prefeito Tem muita coisa aqui pra gente bater o papo Leninha, um abraço Meu líder Meu líder aí Meu líder da TV Nils Um abraço Denilton Santos